Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Bela Habana Eu hoje vou trazer pra vocês a ideia de passo a passo Desse lacinho aqui, tá? Lacinho Nina, tá bom? Eu vi esse laço no canal de uma russa Se eu não me engano ela é russa, tá? É, só que, só esse jeitinho aqui Eu que acrescentei o catavento embaixo como laço base, tá? É, mas você pode usar como laço base o laço que você preferir Ainda não coloquei nada no meio, ainda não sei o que eu vou colocar Vou ver aqui direitinho, né? O que é que eu vou colocar Mas fica um laço bem diferente e lindo, tá? Então, agora vamos ao passo a passo Antes de dizer os materiais, meninas Eu peço que se você não for inscrito no meu canal Se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais Deixe seu like pra tá ajudando meu canal a crescer, tá bom? Então, agora vamos lá A gente vai precisar de 4 pedaços de fita De 25 centímetros, tá? São 4 pedaços A fita é a de Gorgurão número 9, tá? Essa daqui Eu vou usar essa peça pontada aqui da Sinimbu, tá? E um pedaço Da de Gorgurão lisa De 67 centímetros Pra o laço catavento Esse tamanho aqui De fita Pra o laço catavento Serve pra todos os modelos de laço Que eu faço ele como laço base Tá bom, meninas? Então, a gente vai usar também a número 2, tá? Eu tenho essa daqui Que a cor é parecida Não é a mesma cor Alguns apliques E vou usar um bico de pato de 5 centímetros e meio Então, a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui, ó Sela, né? A gente sabe que sela No meio Marca o meio aqui da Da fita Tá? Aí aqui, ó Tá aqui o meio Deixa eu botar aqui um alfinete Pra facilitar Aí aqui a gente vai fazer assim, ó A casinha Tá vendo? Aí a gente pega a fita aqui, ó Do lado direito Vira assim Aí roda mais uma vez E coloca aqui embaixo Tá bom? Ó Pega aqui, ó Faz a casinha novamente Aí Vira pra cá Aí roda novamente E coloca aqui embaixo Tá vendo? Aí aqui a gente ajeita A gente vai arrumar direitinho aqui Tá? Pra ficar tudo certinho Aí a gente vem e coloca Um clipe de papel Meninas, desculpa o barulho Mas eu sempre tô explicando aqui A vocês A questão aqui da minha Do bairro aqui que eu moro Tá? É barulho É muito movimentado Aí aqui a gente vai arrumando Tá, meninas? Ele vai ficar assim Aí aqui eu vou tirar o Alfinete que eu deixei aqui no meio Aí eu deixo ele aqui de lado Aí aqui novamente Vamos achar o meio Vamos alfinetar Aí aqui ó A gente vai fazer Como se fosse fazer aqui A casinha Tá, ó Aí vira pra cá Aí vira novamente Pra cá E faz isso aqui Embaixo Aí segura Aí vem pra cá Aí vira assim Aí vira novamente Aí vira novamente Tá vendo? Aí vem Coloca um clipezinho De Papel aqui embaixo Tá? Tá? Tchau 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 Você não podia ter trazido Tanto coisa assim De uma vez Isso é pra que é isso? Isabela, bota aí Um arroz no fogo É ok Tá vendo não? Não, tá gravando aí Não, dei pausa aqui Enquanto eu conserto aqui Esse laço Fica bem pra mim Pera, tia Pera, tia Vai pegar Pera aí Toma, ó Cadê a mel? É mel? Mel Mel Bel, vem cá Bel Vem cá Pera, tia Pega aí Pera bueno Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado.